A lei que controla o destino Quando não é concedido o que pedimos Costumamos dizer que podemos obter qualquer coisa se pedirmos a Deus Entretanto, precisamos examinar a atitude mental com que fazemos o pedido Revista Seichonoe, número 401 Nesta série, estamos analisando a filosofia Seichonoe E diz a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 7, versículo 21 Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu Então, queridos, o fato de simplesmente Clamarmos o nome de Jesus no sentido amplo Dizermos e pedirmos algumas coisas para Jesus Cristo E entendermos que Ele é o nome mais conhecido do mundo E sabermos também da sua existência Não quer dizer necessariamente Que nós vamos encontrá-lo Quando o nosso corpo físico tombar Mas a filosofia japonesa Seichonoe Tem alguns entendimentos diferentes Das escrituras sagradas Quando analisamos a luz da Bíblia Do qual eles dizem também obedecer Eles dizem que é uma forma de cristianismo Mais completa A Seichonoe Mas nós vimos nos estudos anteriores De que eles acreditam que o homem não é pecador Eles acreditam que todos são filhos de Deus Mas, biblicamente, biblicamente falando Isto é impossível Porque a Bíblia mostra um ensino diferente Do que a filosofia Seichonoe ensina Nós devemos entender que O homem foi criado com duas naturezas Uma material e a outra espiritual Então, não pode-se negar Que o homem é matéria E também é espírito Ok A Bíblia diz em Gênesis 1, 26 E disse Deus Façamos o homem a nossa imagem conforme A nossa semelhança E domine sobre os peixes do mar E sobre as aves do céu E sobre o gado E sobre toda a terra E sobre todo o réptil Que se move sobre a face da terra Gênesis 1, 26 E depois de ter concluído Toda a obra da criação Diz o texto bíblico Em Gênesis 1, 31 E viu Deus que tudo quanto tinha feito E eis que era muito bom E foi a tarde amanhã do dia sexto Ok Esta declaração também Dá uma certa continuidade em Eclesiastes Capítulo 7, versículo 29 Eis aqui Que tão somente achei Que Deus fez o homem reto Porém eles buscaram muitas astúcias Muitas invenções Eclesiastes 7, 29 Então Quando nós Vamos para a Bíblia Sagrada Começamos a observar O que ela nos ensina Não importa O que as religiões dizem Importa é o que a palavra de Deus Inspirada por Deus diz A Bíblia diz Em Romanos capítulo 5, versículo 12 Diz a palavra de Deus Como por um homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Por isso que todos pecaram Então a Bíblia ela é bem enfática Em várias passagens Em que o homem é pecador Quando nós assistimos noticiários Ou a mídia, televisão, internet E todas as redes de comunicações que existem A gente observa que existe Infidelidade conjugal Tristeza conjugal Latrocínios, mortes, sequestros Assassinatos, guerras Não é isso que nós observamos? O que que são isso? Isso são os efeitos Os efeitos do pecado Então A leitura que a Seixi Noe faz De mundo E também muitas religiões Não somente orientais Fazem Do homem E da realidade do planeta É uma realidade distorcida Muitas vezes Do que é a realidade Que Deus expressa Através da sua palavra Então já A revista da Seixi Noe Acendedor Vou citar aqui o número 3 Edição de 1966 Página 36 Ok? Diz o seguinte Muitos cristãos pregam que o homem É filho do pecado Mas será isso verdade? Quando nós começamos a A nos envolver com a literatura Da Seixi Noe Nós percebemos Que eles dizem então Que o homem não é pecador Eles dizem também Em uma Outra revista Acendedor Que é um periódico Foi um periódico deles 1967 Ano 9 Número 3 Página 41 Não pronuncieis Pecadores Pecadores Todos são filhos de Deus Não existe nenhum pecador Então esses ensinamentos Eles são totalmente contrários Ao cristianismo histórico E bíblico É totalmente antagônico A verdade expressada Pela palavra de Deus Mas eles dizem E insistem Na revista Acendedor Número 2 De 1966 Número 2 Página 28 Eles dizem o seguinte Acredito Piamente Que este pensamento De iluminação Da Seixi Noe É a verdade Absoluta Dada E foi pregada Por Jesus Cristo Há dois mil anos Então como pode Essa verdade Que eles anunciam Ir frontalmente Contra Os ensinamentos Da palavra de Deus E do próprio Cristo Quando nós começamos A observar Por exemplo O evangelho Abra sua bíblia Confira na sua Palavra Na sua bíblia Que você tem em casa Não confie Nas minhas palavras Confie no que está Escrito na bíblia O que a bíblia diz O que a palavra De Deus diz Ok Quando nós abrimos O evangelho Conforme escreveu São Mateus Capítulo 6 Versículo 12 Está escrito O seguinte Na palavra de Deus É E perdona As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Os nossos Devedores Ou seja Nesse Nesse sermão Do monte Sermão da montanha Jesus Ele diz Que nós somos Pecadores Que nós devemos Perdoar As pessoas Dos quais Ofendemos Então É algo Os ensinos Da Tinoé São Totalmente Contrários Ao que diz A palavra de Deus Ok Quando você Abre também Mateus Capítulo 15 Os ensinamentos Que encontramos Na palavra De Deus Na Bíblia Do qual Eles recomendam A leitura Da palavra De Deus Olha só Que absurdo Lêem Mas nunca Chegam Conhecimento Da verdade Mas se você Ler com o coração Aberto Olha só O que diz Em Mateus Capítulo 15 Versículo 18 Ao 19 Disse o Senhor Jesus Mas o que sai Da boca Procede do coração E isto Contamina o homem Porque do coração Procede os maus Pensamentos Mortes Adultérios Prostituição Furtos Falsos testemunhos E blasfêmias São essas coisas Que contaminam o homem Mas comer Sem lavar as mãos Isto não Contamina O homem Então Veja Do homem Do coração Do homem Procedem Variados Pecados E que a Bíblia Classifica como pecado E muita gente Não entende O que são Essas coisas Por que o homem É assim Mas a Bíblia Classifica Que o homem Nasce Nesta situação Então Quando nós Começamos A recorrer Aos ensinos Da Cite Noé Onde eles Dizem que Todos são Filhos de Deus É uma declaração Que vai totalmente Contrária O que diz A palavra de Deus No evangelho Conforme escreveu João Capítulo 1 Verso 12 Dá uma conferida Na sua Bíblia Mas a todos Quantos O receberam Deu Aos que Crenem no seu nome Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Ou seja Aqueles que O receberam Aqueles que Creram no nome Do Senhor Jesus Cristo Aí deu-lhes o poder Deus deu O poder Dessas pessoas Se tornarem Filhos De Deus Tão evidentemente Que Os ensinos De Taniguchi O criador Desta seita Japonesa Está em confronto Totalmente Com as escrituras A Bíblia Ela ensina Totalmente Ao contrário Do que é ensinado A Cite Noé E eles procuram Se identificar Como o verdadeiro Cristianismo Eu tenho aqui Uma literatura Da Cite Noé Ascendedor Associação dos Moços Da Cite Noé Do Brasil Ano 2 1966 Número 3 Página 38 Diz o seguinte A Cite Noé Afirma Então o seguinte As pessoas Que seguem O cristianismo Deverão Ultrapassar As normalidades E deslumbrar Diante da voz Da Cite Noé Que explica A realidade Dos ensinamentos De Jesus Cristo Abrindo os olhos Para o real Cristianismo Então a Cite Noé Ela diz Que ela é A real O real Cristianismo Mas Está totalmente Contrário Ao que diz A palavra De Deus A Bíblia diz Como eu li Para vocês aqui Somente as pessoas Que tiveram encontro Com Jesus Cristo E são iluminadas Por Jesus Cristo Elas podem realmente Ter Ser consideradas Filhas de Deus Ok Mais um pouco Avançando mais um pouco Sobre a questão Se Jesus ou não Propagou Uma religião Verdadeira Então veja bem A Cite Noé É uma religião Ecumênica Eles dizem Na revista Acendedor Número 3 De 1967 Número 8 Página 50 Eles dizem o seguinte Nem neste monte Nem Jerusalém Adorarei O Pai Jesus não Propagou Uma religião Estrita Ele disse Que o homem É filho de Deus Único E pode orar De onde E como quiser Assim como Jesus disse Surgiu o ensinamento Da Tite Noé Que faz Adorar o único Deus Através de todas As religiões Ora Isso é totalmente Conflitante Com a Bíblia Sagrada Jesus afirmou O contrário Se você Abrir a sua Bíblia Em Mateus Capítulo 7 Olha só O que diz a sua Bíblia Confere nas escrituras Capítulo 7 Versículo 13 E 14 Olha o que disse O Senhor Jesus Entrai Pela porta estreita Porque larga É a porta Espaçoso o caminho Que conduz a perdição E muitos são Os que entram Por ela E porque estreita É a porta E apertado o caminho Que leva a vida E poucos são aqueles Que a encontram Então A Tite Noé Diz que todos os caminhos Todas as religiões Levam a Deus Mas Jesus Diz diferente É somente Crer no que está escrito Aqui na palavra de Deus Mateus Capítulo 7 Versículo 13 Ao 14 Ok Então Consequentemente Nós não temos Que assumir Esses ensinos Estranhos Diante da Bíblia Sagrada Nós devemos adorar O único Deus Verdadeiro Através Da palavra de Deus E não através Das religiões Nem todas as religiões Também são monoteístas Ok Sendo que muitas São politeístas Panteístas Como é o caso Da Tite Noé Veja o que A Tite Noé Ensina Na revista Acendedor Ano 9 De 1973 Número 52 Página 25 Olha o que A Tite Noé Ensina A mão é uma Porém dela Saem cinco dedos Cada qual com Diferentes funções Do mesmo modo De um Deus único Manifestam-se Vários deuses Com as suas Perspectivas Funções Isso é Diante da Bíblia Politeísmo O hinduísmo Também Ele é Politeísta Então queridos A Bíblia diz Só existe Um Deus Verdadeiro Ok E Esse Deus Se manifestou Em carne Ok Então Nós não podemos Aceitar Esses ensinos Estranhos As escrituras Sagradas No próximo Vídeo Nós estaremos Ensinando A diferença Entre os ensinos Vamos dar continuidade A diferença Dos ensinos Da Seixi Noé Com a Bíblia Sagrada Fique na paz E até O próximo Vídeo